Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo pra vocês do que chegou de novidades aqui pela lojinha. Primeira semana do Vitrine 10. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre prezo para mostrar a primeira semana, porque é a semana que é cheia de lançamentos. Já na segunda, na terceira e na quarta mudam só alguns itens que a gente pega nas ofertas da hora e os incentivos semanais. E esses que vão chegando, que já não são repetidos, eu vou postando através do Instagram. E normalmente sempre eu mostro eles também aqui no canal, dependendo do tema do vídeo, tá bom? Então estamos de volta aqui no nosso canal, estou tentando conciliar tudo. O canal está tomando uma proporção muito grande, o Instagram também, já estamos com um número de 110 mil seguidores lá, muitos clientes. Então só tenho a agradecer a Deus e por aqui está muito puxado, por isso a ausência aqui do canal. Estou tentando postar aqui alguns conteúdos gravados também, porém eu estou colocando também, gente, alguns vídeos aqui que são em tempo real, que nem hoje, que é sexta-feira, dia 23 de setembro. Então a nossa coleção está completa, a lojinha está recheada de novidades e vocês já podem acessar o site da Shopee para estar comprando. Também pode estar me chamando no WhatsApp, lembrando que eu monto caixinha. Vocês podem escolher os produtos da lojinha, comprar e ir pagando por mês. Lembrando que terá essa infinidade de produtos disponível para venda, tem mais aqui dentro da caixa que eu vou tirar e mostrar para vocês. Então bora lá. Vivi, eu quero saber como é que eu faço para comprar com vocês. Chama aqui nesse número que está aparecendo aqui embaixo, que é 888-826-8380. Para ficar por dentro de todas as novidades também, você tem que se tornar um cliente para ficar no grupo de clientes, tá bom? Você pode comprar e ir pagando por mês. A gente oferece as melhores formas de pagamento. Não é obrigado você comprar comigo e já pagar logo tudo. A gente parcela para você por depósito, boleto ou pix. Aqui também tem o Instagram da lojinha, que é o lojadavivitapaué, que vocês podem acessar e me seguir lá e ver todos os stories da lojinha diariamente. Enquanto eu não estou aqui no canal, eu estou lá todos os dias. O mais importante, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele joinha e compartilhar com seus amigos, tá bom? Pessoal, passando para dizer também que no dia 3 agora de setembro, perdão, dia 3 de outubro, teremos uma super live no Instagram da lojinha só de peças rosas, gente. Só peça rosa, vai ser sensacional. Você que tem interesse em comprar peças rosas, corre para adquirir nessa live shop. Gente, também teremos um super saudão, tá? Eu venho aqui anunciar para vocês a data do saudão, vai ser bem no meio, no meio do mês de outubro. Então, aguardem, tá? Então, essas são todas as informações. Lembrando que nós enviamos para todo o país, vocês podem comprar através do WhatsApp e também da Shopping e participar do grupo exclusivo de clientes. Então, é isso. Sem muitas delongas, bora para o vídeo. Então, vem comigo. Pessoal, vou começar mostrando para vocês as eco, tá? Chegou muito eco aqui pela lojinha. Essa é preta. O tamanho de um litro e meio. Aqui é verde, aqui é preto, aqui tem o apoio. Ela é bem mais pequena do que a de dois litros e ela cabe dentro da porta da geladeira. Então, ela é bem compacta. Vou ter ela disponível nessa opção aqui de cor. Por aqui, gente, nós vamos ter também essa, que foi um reconhecimento. Ela é o tamanho de dois litros. Olha que linda. Com o bico dosador. E aqui também tem a parte de apoio. Lembrando que ela é o tamanho de dois litros, tá? Aqui, gente, nós vamos ter também a eco do leite. O tamanho de um litro também. Ela é quadrada. Você vai ver o que tem dentro. E aqui, a tampa dela é marrom. Olha que linda. Lembrando que eu vou ter disponível desse mesmo modelo. Água, suco, iogurte e dentre outras. Pessoal, por aqui, eu vou ter mais uma, que é uma eco amarela. O tamanho de um litro, tá? Pra quem gosta aí de eco desse tamanho, ela é ideal pra você levar pro trabalho, pra academia. É um litro de água. Por aqui, pelo Ceará, tá fazendo muito calor, gente. Aqui, nós estamos bebendo um litro dessa aí de água em menos de uma hora. De tão calor que tá. Então, ela é ideal. Essa daqui tá batendo recorde na lojinha em vendas. Porque aqui tá muito quente, gente. 33 graus. E aqui, a gente tem essa daqui, que é uma rosa também, que ela é translúcida. Tampinha azul com o bico dosador também, gente. Olha que lindo. Maravilhosa. Então, vamos ter essas opções aqui disponíveis. Vamos para as próximas, que também são lançamento. Gente, essas são eco de freezer. Então, Vivi, eu posso atravessar o congelador? Essas que eu vou mostrar agora sim. Gente, ó. Essas eco aqui, pra quem tá iniciando agora, na tapoa e não sabe, aqui tem esses frisados, tá? Ela é assim. Aqui tem um símbolo que é como se fosse um floco de neve, né? Eu falo assim, já pra identificar. Aqui você pode colocar no congelador sem medo que ela não vai quebrar. Todas as eco que tiver esse símbolo. Se não tiver esse símbolo, você não pode colocar. E lembrando que as que vão ao freezer tem esses frisadinhos aqui, ó. Esse design, tá? Ó. Você vê que aquela eco normal, ela não amassa igual essa amassa, né? Ela é diferente. Olha que linda. Um tonzinho bem clarinho. Aqui é um azul, gente. Quase um branco. Olha que top. Vou ter também, gente, essa que é um lilás. Também maravilhosa, gente. Essa sendo lilás. No mesmo estilo também de freezer. Gente, consegui muitos incentivos estrelas e um deles foi esse. Que é uma caixa, né? Ela é da linha importada. Toda em policarbonato. Tamanho de 1.7 litros. Vou abrir aqui pra vocês verem. E ela tem divisória, tá? Em policarbonato. Ótimo pra colocar bambom. E também pra servir. Temos aqui uma escumadeira, gente. Daquela linha que tá vindo. Nessa opção de cor. Que é na cor marsala, né? Para alguns é vinho. Ela também tem outras na lojinha. Pra concluir o lançamento. Cada vitrine tava vindo um. Agora veio essa, que é a escumadeira. Pessoal, vamos ter mais aqui também uma jarra. Essa eu peguei de incentivo de estrela. Ela é o tamanho de 2 litros. Prisma. Olha que maravilhosa. Top, né? Então vamos ter essa daqui disponível para venda. Gente, vamos ter aqui mais. Essa aqui veio de incentivo, tá? Olha que linda. O tamanho de 2 litros. Jarra Premier. E essa daqui foi um... Um brinde que a gente ganhou do nosso empresário. Então ela é a Jarra Premier. O tamanho de 2 litros. Gente, maravilhosa. Dela eu vou ter também na opção de cor lilás. Por aqui, gente, vamos ter mais peças. Funil. Verde. Olha que topo funil. Basic line, gente. Translúcida. Tampinha verde. Tampinha verde. O tamanho de 500 ml. Vou ter também... Tacinha de sobremesa. Toda em pó de carbonato. Chegou reposição. Tô com 4 unidades disponível. Esse daqui, gente, que é um Tupper Fresh. Ele também veio pra incentivo estrela. Ele é translúcido com a tampinha azul. Vou ter também essa, gente, que é uma Ilumina Margarida. O tamanho de 550. Tampa roxa. Aqui tem as margaridas, né? Olha que linda. Vamos trocar, gente. A forma de gelo. Olha que linda. Nessa cor linda, gente. Uma das cores mais linda que veio. Bem chamativa. Aqui é um verde. E aqui é azul. Eu não preciso tirar toda a tampa pra me encher de água. Pra me fazer o meu gelo, tá? Eu apenas abro aqui. E coloco a água aqui. E já vai encher todos os cubinhos. Então, ela é muito prática. E super legal. E tem uma super oferta. Temos aqui a Basic Line, gente. O tamanho de 550 na opção vermelha. Aqui, ó. A tampa dela é bem fácil de abrir. Você vai abrir aqui. E aqui você vai ter divisório, tá? Vou ter lá nessa opção de cor e outras opções também. E tem lá pela lojinha. Vamos ter aqui, gente. Esse daqui foi brinde de atividade semanal. Tá bom? Eu vou ter mais peças dela. Vai chegar agora, na outra semana. Aqui é um pratinho. O tamanho de 550 ml. Eu nunca tinha visto esse fabricado para adulto. Normalmente só tinha aqueles da linha infantil, né? Que era o Tupper Baby, da Mini, do Mickey. E agora veio esse daqui, gente. Ótimo pra você levar pro trabalho. Cheio de flores, azul, com branco. Sensacional. Também peguei um leite em pó. O tamanho de 2.4 da linha floral. Esse daqui veio na oferta da hora. Esse daqui, gente, veio pra nós, que somos consultores estrelas. Vermelha. O tamanho de... 1.100 e... Perdão, gente. 1.100, tá? Porque aqui é difícil de entender. Mas é 1.100. Essa daqui é uma cristal. É... Das tigelas cristal. Essas são as mesmas que vão vir no PDA do vitrine 11. Na opção de cor verde, tá? Eita, gente. O Natal tá bem aí, hein? Já temos coleção de Natal. O ano passou super rápido. Que ano, hein, gente? Voou. Vamos ter mais peças aqui, gente. Vamos ter ervas finas. O tamanho de 140 ml. Potinho, tá? Lançamento da linha infantil. Da Frozen, gente. Olha que lindo. Essa daqui, gente. Ela é furta-corro. Vocês estão vendo, né? Olha que top. Aqui tem o... A partezinha de abrir. Olha que show. Posso também comprar a individual. E posso também comprar o copo. Também furta-corro. Com o nome Elza e Ana, tampinha roxa. Top, né? Pessoal, por aqui nós vamos ter mais lançamentos. Que é o potinho do louro. De 140 ml. Deixa eu passar mais pra caiminha. Olha, gente. A do louro. Tampinha rosa. O tamanho de 140 ml. Pessoal, aqui nós vamos ter essa. Que é uma jarra também. Ela é super prática. Aqui você abre nessa parte aqui de cima. Deixa eu abrir essa pra vocês. Ó. Abri. E ela é toda um tom de vinho. O tamanho de um litro, tá? Maravilhosa, gente. Olha que jarra linda. Top, né? Então vamos ter essa daqui disponível. Pessoal, aqui nós vamos ter mais. Essas. Essa daqui. Ela é o tamanho de 550 ml. Olha que top. É uma prajarinha. Ela é maravilhosa, gente. Muito show, né? Pessoal, aqui nós vamos ter uma criativa. O tamanho de 1.4. Azul. Olha que linda. Maravilhosa, né? Essa é aquela mesmo que veio naquele PDA. De batedeiras. Chegou a reposição do café floral. O tamanho de 1.7. Gente, olha que lindo. Você que gosta aí do café, temos esse daqui disponível. E vamos de lançamento especial dia das crianças. Deixa eu pegar uma variável para as miniaturas. Que aí eu mostro ela tudo para vocês. Que a gente já encerrar a parte de miniaturas. Bastante lançamento, gente. Bastante coisa de vida. Chegando aqui pela loja. Acho que faltou só a caixa do gay. Que tá dentro da outra caixa. Mas eu mostro para vocês. Bora lá. Temos aqui, gente. Esse kitzinho. Ele é R$149,90. Eu até tive um vizinho aqui no estúdio. Mas acho que eu levei para a loja. Mas é mais ou menos esse valor. Acho que é R$149,90. Você pode assinar em até 6 vezes 100 euros no cartão de crédito. Então, bora lá. Ele é composto por uma jarrinha. Vocês já viram eu fazendo várias demonstrações deles aqui. Aqui é uma jarra em lúmina. Então, temos disponível ela para venda nessa cor lilás. E também nessas novas cores. Quer dizer, essas já já tinha, né? Mas são essas cores diferentes. Ó, gente. Que lindas. Vamos ter disponível essas opções de cores. Essas aqui mais uma para a minha coleção. Muito show. Vamos ter a xícara, gente. Olha que linda. Na cor verde, lilás, azul e rosa. Olha que maravilha. Vamos ter essa opção aqui. Lembrando que é o kitzinho, tá? Ele também vem disponível na cor azul, rosa, roxo e verde. Lembrando que você pode comprar elas individual também. Pode comprar o kitzinho assim. Acho que é R$39,90 com 4. E vem aqui, gente, os baos. Olha que lindo, gente. Que são as pragelinhas. Elas sendo rosa, lilás, azul e verde. Então, é o kitzinho de miniatura. E viu que você tem mais a de miniatura? Gente, vamos ter redondinha dos Mimeos. Essa daqui era pré-venda, né? No vitrine passado. Então, chegou a reposição. Tamanho de 500ml. Linda, né, gente? Vamos ter também o copo. Também disponível para venda. Tamanho de 470ml. Opa! Eslizou aqui da minha mão. O copo de tamanho de 470ml. Maravilhoso copo com bico. Temos mais aqui, gente, ó. O do arco-íris. Olha que lindo. Lembrando que você pode comprar. O kit pode comprar individual. O kitzinho é R$56,90. Do potinho. Olha que lindo, gente. O potinho todo do arco-íris. Você pode comprar também individual e o kit. Maravilhoso, né? Pessoal, o lançamento também para menino. Esse daqui que é do Gamer. Tampa preta. Todo um tonzinho de verde. Temos aqui também o outro copinho, tá? Que é o mesmo tamanho do arco-íris. O kitzinho é R$56,90, tá? Olha que top. De infantil, vamos ter também esse pratinho que eu peguei na oferta da hora. Que é da linha do Tupper Baby. Deixa eu fechar. Gente, a linha Tupper Baby é linda. Ó, Tupper Baby Tapaué. O tamanho de R$550,00. Gente, lindo, né? Pessoal, vamos ter aqui essa, que é uma mantegueira. Super lançamento também, todo em policarbonato. Faz muito tempo que essa não vem. Ela tá de volta. Vamos ter também a xícara, gente. Olha que luxo essas xícaras. Elas é vinho. E aqui elas é o tamanho de R$180,00. Olha que top. Tanto vende ela individual, como o kit. Aqui nós vamos ter também, essa do tamanho de R$250,00, que é açucareiro. Tampa vinho, toda translúcida. Gente, show, né? E temos também aqui a bandeja. Olha que linda, gente. A bandeja toda em policarbonato. Perdão, gente. Não é em policarbonato, não. Em policarbonato é só o açucareiro e a mantegueira. Essa daqui é um plástico diferente. Eles não são policarbonato, tá? É a bandeja. Só pra deixar claro aqui. Temos mais aqui, gente. Faca. Olha que linda, gente. A faca com o nome Universal Series. Vivi, essa faquinha pequena serve pra quê tanto? Cortar cebola, pimentão, tomate. Tá? Ela é ideal, gente. Ela é maravilhosa. Temos aqui, gente. É descascador. E vem uma super oferta. Ele é disponível na cor preta. Olha que lindo. Com o nome tapaué. E essa daqui é disponível na cor lilás. Também estão na promoção. Esse descascador é 3 em 1, tá? Vamos ter mais aqui. Turbo Plus, gente. Esse Turbo Plus, ele vem com esse. Que é pra bater massas leves. E também vem com o triturador. Pra você bater aí o seu vinagrete. Desfiar seu frango. E fazer aí o que você quiser. Então, esse daqui tem uma super oferta. E ele também vem com o mesmo que vem o Turbo Chef. Tá? Ele é o Plus. Porque ele vem com esse pra bater massas leves. E vem com o cortador também. E ele é top. Pessoal, aqui nós vamos ter o que mais? Brindes de atividades semanais. Conquistei seis copos. Que são os copos Outdoor. Tirei aqui uma tampa pra vocês verem. Aqui é translúcido. Eles são assim. E o tamanho de 330. Olha como ele é com a tampa. E aqui a jarra, gente. Mimosa, né? Olha que linda essa jarra. Consigo ver o que tem dentro. Ela é o tamanho de 1.7. E aqui a tampa dela, gente. Olha que legal. Então, vamos ter essa daqui disponível também para venda. Aqui nós vamos ter, gente, uma Ultra Pro. Vivi, o que é Ultra Pro? Essa peça, gente. Essa peça pode ir ao forno, tá? Ela é peça de forno. Capacidade de 1,8 litro. Muita gente faz bolo de cenoura nela. No forno, tá? No fogão. Então, vamos ter essa daqui disponível da linha Ultra Pro. Pessoal, por aqui nós vamos ter. É potinho do louro, da linha PB, tá? Olha que lindo. Do louro. Vamos ter também a do cravo. E a da ervas finas, da linha Floral. Porta detergente da lavanderia, gente. Ó, limpeza, tapaué. Aqui eu posso colocar a minha bucha, tá? A minha esponja. É o detergente. Limpa alumínio. Então, olha que top. Maravilhosa, né? Vivi, você tem o que mais aí? De linha de bistrô e PB. Vamos ter. Batata palha da linha Floral. Super lançamento. Perdão, gente. Ela já foi lançada. Ela voltou de novo no vitrine, tá? O tamanho de 1,1. Tá na super oferta. Fubá, gente. Se eu não esteja enganada, você tá de 49,90. Tamanho de 1,7. Corre pra adquirir, gente. Que o fubá tá aí uma super oferta mesmo. Feijão. O tamanho de 2,4. Da linha PB, gente. Olha que top a do feijão. Vamos ter mais o quê? Da linha bistrô. Capioca. Tamanho de 500 ml. Sal grosso. O tamanho de 1,7. E, gente. A do fubá. O tamanho de 1,7 também. Olha que linda. Maravilhosa, né? Gente, vamos ter mais peças aqui. Que são essas. Caixa ideal. Translúcida. Com a tampa laranja. Disponível também para venda. O tamanho de 1,4. Essa daqui. Que é a Smart Queijeira. Também. Ela é ótima pra você colocar frio, tá? Servir aí também. Olha que linda. Vamos ter Murano. Gente, olha que top a Murano. O tamanho de 1,3. Tá? Ela é toda no tom de rosa. E aqui, gente. Nós vamos ter que eu peguei de incentivo de estrelas. Que foi esse design em policarbonato. O tamanho de 5,5. Olha que linda, gente. O tamanho de 1,5. Não, perdão. O tamanho de 5,5. Toda translúcida. Aqui tem esse design. E aqui, ó. Ela é a tampa branca. Tá? Então, vamos ter. Essa é disponível para venda. Então, bora lá, gente. Vou mostrar pra vocês agora o PDA. E o Kit Mickey. Mostra logo o Kit Mickey que tá aqui, né? Gente, olha que fofura. O tamanho de 575 ml. Essa daqui é da farinha. Olha que show. Vamos ter essa do Açúcar. Eu já vi lançamento lindo, gente. Mas que nem esse. É claro que eu já adquiri o meu, né? Com o nome Açúcar. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada pelo Mickey e pela Minnie. Olha que top. Na verdade, por todos os personagens da Disney. Mas esses daqui são os meus favoritos. Temos esse daqui de 1,5 com o nome Café. Tem o nome Pateta. Lembrando que vende o Kit também individual. Se você comprar essas duas, sai 89, tá? O Kit. Sal. Com a foto aqui do Pateta. Não, do Donald. Gente, esse daqui vai vender demais. Escutem o que eu tô dizendo pra vocês. Esse Kit vai ser igual àquele rosa. Das instantâneas que vieram um tempo atrás. Aqui vai virar relíquia. Porque vocês escutem o que eu tô dizendo. Daqui um ano, dois anos, vai estar todo mundo atrás desse Kit. E é claro que eu botei em estoque pra vender pra vocês. Vamos ter a do sal, o tamanho de 1,3. Essa daqui, o tamanho de 1 ponto... Não, de 2,25. Com o nome Açúcar. A da farinha, o tamanho de 2... Perdão, de 3,3 da farinha. A do feijão, gente. É o tamanho também de 3,3, tá? Pra quem tem dúvida. Olha aqui o Mickey. Olha que lindo, gente. O Mickey. Aqui tem o Donald. Eu acho que eu não mostrei a parte de trás. E aqui tem o Pluto, gente. Olha que lindo o Pluto. Com o nome farinha. Ele é legal porque ele é frente... Inverso. Vamos ter a do arroz também. Que também é maravilhosa. Então, esse é o Kit da Disney. Vai vir mais lançamento da Disney também. Pessoal, aqui está o nosso PDA. Que tá maravilhoso. Olha que show o PDA, gente. Top, né? Vou colocar aqui mais essa peça. Não é do PDA, mas eu vou já mostrar pra vocês. Olha que lindo o PDA. Esse PDA tá disponível para vender ele completo. Lembrando que eu também vou vender as peças deles individual, tá? É um PDA que tá lindo. Ele é da geração 2, tá? Vocês estão vendo aqui, né? A válvula. Essa daqui é o tamanho de 2 litros. Toda no tom de roxo. Por dentro ela é lisa. Vamos ter mais o quê? Essa, o tamanho de 4 litros. Não, perdão, gente. É um litro. O tamanho dela. Vamos ter mais uma de um litro. Lembrando que alguns tamanhos se repetem, tá? Essa daqui que é o tamanho de 1,5. Duas, gente. São do mesmo tamanho. 1,7. Tá? Duas de 1,7. Vamos ter a tampa de micro-ondas na cor púrpura, tá? Que é o tom, né? Dessa linha. E aqui, gente, ó. O tamanho de 3 litros. Eu vou explicar logo, antes que surgiram muitas dúvidas e o pessoal receba a mercadoria e fale alguma coisa. Porque assim... Normalmente, tem muito cliente que gosta da geração 1 e da geração 2. São coleções totalmente diferentes. Ó. Aqui é a coleção 1, que foi o primeiro lançamento da Tapoe Brasil. Que tem a válvulazinha, tá certo? E aqui foi da geração 2, tá certo? Ó. A válvula são diferentes. Mas, lembre-se que se você receber esse PDA na casa de vocês, independente de qual for o consultor, ele não trocou as peças, tá? A Tapoe já mandou elas assim. Uma da geração 1 e outra da geração 2. Que eu acredito que foi assim. Eu acredito que eles não devem ter prestado atenção, né? Acredito que deve ter acontecido um erro. Ou então, eles quiseram mandar essa mesmo, com essa válvula, né? Porque o certo era ter mandado todas com essa, né? Da geração 2, né? Já que o PDA era da geração 2. Mas, tudo bem, né? Só tô dando na explicada, porque teve muita gente que adquiriu essa peça. Caso tenha a coleção aí da 2, vai sabendo logo que vai da geração 1, devido à válvula. Mas é coisa pequena, né? Todas fazem o mesmo efeito. E eu sou mais da geração 1, porque eu acho mais compacta, sabe? Eu acho mais fácil, né? De você levantar a válvula, pegar aqui, essa daqui só é fazer isso. Mas eu acho aquela lá mais legal e não ocupa tanto, assim, o design da peça. Enfim, já avisando, tá? Aqui nós vamos ter, gente, esse que é uma peça 3 em 1. Aqui é a colher, aqui é o garfo e aqui é a faca. Então, a peça 3 em 1, maravilhosa, gente. Também está em oferta, ela é em policarbonato. Para finalizarmos o nosso vídeo, vou mostrar duas peças para vocês para fecharmos com chave de ouro. Tenho aqui a sopeira, o tamanho de 1.8. Com colher. Lembrando que eu tenho a coleção inteira dessa sopeira aqui, é por causa que eu já tive que entregar na Shopee. Por isso que eu não trouxe todas para vocês, mas tem a coleção completa. Para fecharmos com chave de ouro, vou até afastar aqui o PDA para receber essa peça. Olha que linda, gente. Uma peça que todas as mulheres são apaixonadas e que todas querem adquirir essa peça. Gente, quem será felizada que vai entrar em contato comigo primeiro e vai estar levando ela, hein? Olha que linda. Ela tem a capacidade, gente, deixa eu ver aqui, eu ainda não tinha visto o tamanho dela. Mas ela deve ter a capacidade mais ou menos de uns 6 litros. Pelo tamanho, eu não tenho o tamanho aqui dela. Deixa eu ver se tem aqui algum papel. Gente, é o Rissi Smart Junior. Tem o grande, que é aquele vermelho que eu já trouxe em vários vídeos aqui no canal para vocês. E tem esse, que é o Rissi Junior, ou seja, esse é o Mini, tá? Aqui não fala o tamanho, ele vem com esse papel aqui, com o manual, né, de instrução, mas não fala o tamanho. Mas eu acredito que sejam 6 litros e pouco, mais ou menos, tá? Perdão, gente, ó, 5 quilos. 5 quilos, tá? E viu como é que usa essa peça? Vou trazer um vídeo para vocês também aqui. Eu vou abrir aqui, vou colocar todo o meu arroz, e aqui vocês estão vendo essa parte? Essa parte aqui, ó, onde está meu dedo, é essa parte onde eu vou puxar, ó. O arroz vai cair aqui, e eu vou puxar, ó. Tá vendo? Era onde estava meu dedo, aqui vai ficar branco, quando eu puxar essa. Aí eu vou colocar de novo, ó. Aí eu vou colocar de novo, ó, e vai ficando roxo. Ó, branco e roxo. Ó. Que é o fundo da peça. Olha que legal. Tirei. E assim ela por dentro, tá? Se você não tem dúvidas. Então essa partezinha branca encaixa aqui. E olha que top, gente. Essa peça é maravilhosa. Ó, branco e roxo. É onde saiu o arroz. Então eu quero botar meu arroz aqui, vou puxar, e aqui já vai sair a medida certa. E é top essa peça. 5 quilos. Tapoia Brasil traz essa peça nos vitrines. Que vocês vão ver o que é venda delas, tá? Traz elas no vitrine ou na Black Friday. Que vocês vão ver o que é vender muito. Porque essa peça aqui é sensacional. Todo mundo é louco por ela. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, comente e compartilhe com seus amigos. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente e compartilhe com seus amigos. Deixe aquele joinha. Compartilhe com todo mundo. Se quiser comprar alguma coisa comigo. Volta aí no vídeo. Baixe o print. Manda pra mim lá no WhatsApp. Que a gente já faz a reserva dessas peças pra vocês. Então é isso. Um bom final de semana para vocês. Por aqui, já sextou. E um bom sábado. E um bom domingo a todos. Super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.